em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, segunda feira vinte e nove de agosto de dois mil e vinte e dois, está no ar a edição de número trezentos e noventa e um do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Vias do Barrocas recebem benefícios do programa Asfalto no Bairro. Sesdem emite nova credencial de estacionamento especial com validade de até cinco anos. Prefeitura entrega hoje a Academia da Saúde, a comunidade da Maísa. Detalhes agora, no Mais Mossoró. Mais Mossoró! O programa Asfalto no Bairro, que atua nos quatro cantos da cidade, leva neste momento os benefícios da pavimentação asfáltica ao bairro Barrocas, proporcionando a interligação de importantes vias públicas da região. Na Rua Zeca Cirilino, a população acompanha de perto a obra realizada pela gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos. O asfaltamento da rua fomenta a economia local, possibilitando o crescimento dos estabelecimentos comerciais, localizados na região. A Prefeitura trabalha dia e noite com o programa Asfalto no Bairro. Já são mais de trinta quilômetros de asfalto novinho, beneficiando milhares de pessoas por toda a cidade. Isso é trabalho, isso é respeito. Prefeitura de Mossoró A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito da Prefeitura de Mossoró, iniciou na semana que passou a emissão do novo documento permissionário para estacionamento na modalidade especial destinado a idosos e pessoas com deficiência. A novidade está no prazo de validade, que passou a ser de até cinco anos. Para aquisição do cartão do idoso, é preciso ter mais de sessenta anos e apresentar os seguintes documentos. RG ou Carteira Nacional de Habilitação, original e cópia, comprovante de endereço em nome do idoso, original e cópia. Formulário de requerimento do cartão do idoso, disponível na SESDEM, original. Referente à emissão do cartão de estacionamento para pessoas com deficiência, é preciso os seguintes documentos. Atestado médico referente à deficiência permanente ou temporária, RG ou Carteira Nacional de Habilitação, original e cópia. Comprovante de endereço em nome do requerente, cópia. Quem solicitou a emissão da credencial até o dia dezenove de agosto, receberá o documento antigo com validade de um ano. Eita que a operação Mossoró limpa avança por toda a cidade. Isso é trabalho e respeito por você. Tem varrição de rua, retirada de empulho e de resto de poda, capinagem, limpeza de canais e galerias de coleta de lixo. São vários bairros beneficiados, mas vamos ajudar, pessoal. Não jogue as coisas na rua, bote o lixo pra foda, só no dia da coleta. Limpeza também é saúde. Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró realiza nesta segunda-feira a entrega da Academia da Saúde na comunidade da Maísa, zona rural do município. O equipamento público construído ofertará à população um local adequado para a prática de atividades físicas e promoção de saúde e bem-estar. A Academia da Saúde contempla uma área de aproximadamente 2.060 metros quadrados, um equipamento todo estruturado, equipado e acessível à população nos seus múltiplos espaços. A estrutura é composta por 1.108 metros quadrados de passeios, espaço de vivência coberta equivalente a 67 metros quadrados, academia da terceira idade, academia da primeira idade, academia da meia-idade, praça com sistema de iluminação em LED, bancos e paisagismo. Além do amplo espaço para caminhada e prática de diversas atividades físicas, a praça ofertará aos moradores lazer e convívio social, bem como estímulo aos hábitos saudáveis e melhorias na qualidade de vida, a partir da estrutura à disposição na Academia da Saúde. A entrega do equipamento acontece logo mais às quatro da tarde. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.